Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico! Meu nome é Lucas Rosa, serei o seu apresentador e eu tô absolutamente exausto. Tá chegando perto da época da minha defesa do meu mestrado, então eu tô trabalhando muito e eu tô sem muito tempo pra dedicar o canal. Então, por isso que a gente tá tendo um período de... A gente não tá tendo uma periodicidade muito legal de publicações, eu peço desculpas por isso. E é por isso também que eu tô gravando de uma maneira diferente, eu tô sentado, eu tô segurando a câmera com um pau de selfie de frente pra janela pra aproveitar a iluminação natural porque eu não quero montar o meu cenário habitual. Peço desculpas por isso, mas eu realmente não tô aguentando. Mas eu preciso alimentar o algoritmo do YouTube, portanto, cá estamos mantendo o show de pé. E eu quero falar hoje sobre uma pesquisa. Ela não é muito nova, na verdade, ela já é de julho do ano passado, mas eu acho que ela é um assunto bem interessante pra se trazer. Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que mulheres são subrepresentadas dentro das ciências, principalmente das ciências exatas. Afinal, a espécie humana é composta de 50% homens e 50% mulheres. Mas se você vai observar a porcentagem de pessoas em cursos de engenharia, de computação, enfim, de física, das áreas exatas, de forma geral, você observa que existe uma predominância masculina nessas áreas. E, naturalmente, muita gente quer saber por que isso acontece. Algumas pessoas propõem que isso se deva a algum tipo de predisposição biológica dos gêneros a determinados assuntos. Ou seja, talvez garotas não sejam tão boas em matemática e não gostem tanto de matemática, e por isso que elas acabam não indo para as áreas exatas. Esse estudo que foi publicado na Nature destrói pelo menos um desses argumentos. A ideia de que homens seriam melhores do que mulheres com matemática, números, enfim. E o que esse estudo fez? Bom, ele utilizou dados de 5 outros trabalhos que já tinham sido publicados, bem como alguns dados que não tinham sido publicados de outros trabalhos. E ele, basicamente, fez uma análise que integrava todos esses dados. Esse tipo de estudo está entre as evidências mais fortes que a gente possui dentro da ciência. Porque ele vai além do escopo de um estudo único. Ele pega vários estudos e com isso ele consegue abranger uma quantidade de dados muito grande. Por exemplo, esse estudo conseguiu reunir dados sobre mais de 500 crianças. Para você conseguir reunir na mão esse tipo de volume de dados, você demandaria muito esforço e muito gasto. Mas eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito mais simples. Se aproveitando do trabalho de quem já tinha feito essa parte. Essas crianças possuem uma idade de 6 meses a 8 anos. E eles observaram parâmetros sobre capacidade quantitativa e capacidade matemática nessas crianças, comparando entre os gêneros. Não vou ficar chateando vocês com parâmetros analisados, etc. Quem se interessar por isso pode encontrar na descrição o link para o estudo original. Ele é aberto, qualquer pessoa consegue ler ele sem precisar pagar. O que importa é que no final das contas, os pesquisadores observaram que não existia diferenças entre garotos e garotas com relação a essa capacidade matemática. Ou seja, um sexo não é melhor do que o outro em matemática. Mas então, por que nós observamos essa discrepância dentro dessas áreas? Bom, é possível que existam outros fatores biológicos que não estão sendo considerados por esse estudo. Porém, o que a maioria das pessoas costuma ignorar, principalmente as pessoas que são contra questões feministas, etc., é que muito provavelmente existem sim fatores sociais importantes que também regulam essa questão. Nossa sociedade não estimula garotas a irem atrás de matemática e exatas, de forma geral. Isso não é visto como coisa de garota. E meninas que, eventualmente, possam demonstrar algum interesse por essas áreas podem acabar sendo vítimas de chacota ou simplesmente não recebendo estímulo dos pais, dos professores, dos colegas para seguirem essa aptidão que elas têm. Muitas mulheres, quando chegam a essas universidades, às vezes acabam sendo vítimas de casos de machismo. E tudo isso acaba contribuindo para afastar as mulheres dessas áreas. O que é uma pena, porque a gente está basicamente sabotando a gente mesmo. Porque a gente está dispensando 50% dos cérebros da espécie humana. Muitos deles podem ser absolutamente brilhantes e poderiam revolucionar essas áreas. Então eu quis fazer esse vídeo realmente só para passar essa mensagenzinha de conscientização. Se você tem uma filha, se você tem uma amiga que tem aptidão matemática e que demonstra interesse para isso, estimule ela a ir atrás. E vamos tentar policiar nossas ações no dia a dia para fazer uma sociedade que seja mais aberta a mulheres entrando em áreas de exatas ou fazendo o que elas quiserem, na verdade. Semana passada foi o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E, bom, eu estou atrasado, mas a intenção é o que conta, não é mesmo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, especialmente com a câmera toda balançando e tal. Peço desculpas por isso, vamos ver se eu consigo criar vergonha na cara e voltar ao ritmo normal nas próximas semanas. Não vou ficar fazendo propaganda dessa vez. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!